Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon e pessoal estamos aqui para mais um vídeo de Além da Pokémon E hoje eu tô aqui com o Pipoca novamente, salve Pipoca Salve, ó, meu Pokémon já tá quase evoluindo, você não falou que ia mostrar um negocinho pra mim? Sério, exatamente rapaziada, eu pedi pro Pipoca evoluir mais ou menos o Arturto dele pro level 33, 34 Ele evoluiu que tá no 34, assim como o meu Charmeleon E hoje Pipoca eu vou te mostrar uma parada monstruosamente incrível Mas mano, antes de mostrar isso a gente tem algumas tarefas pra fazer, tá? E a gente vai depender um pouco da sorte também Primeiramente, a gente precisa caçar uma abóbora, certo? Abóbora, normal, abóbora mesmo É, a gente precisa dar uma abóbora do Minecraft, certo? Segundamente, a gente precisa esperar ficar a noite, é aí que entra a parte da sorte A gente precisa esperar ficar a noite e que apareça a lua cheia Ah, tá, entendi Só isso que você precisa saber, não vou falar Você não vai falar Só por agora você só precisa saber disso E ó o que eu fiz aqui também, só pra você... Deixa eu ver Só pra você dar uma olhada Eita! Mano, ele evoluiu? Já, evoluiu ele pra Indoking, já louco, né? Nossa, que massa, mano Nossa, olha o tamanho dessa Rapidash aqui, véi Que vista bruta, hein? Rapidash louca Tá, bem, a gente precisa de uma abóbora, mano É meio difícil encontrar, cara Mas a gente tem que encontrar Ah, difícil encontrar Olha aqui na minha frente Eu falei, mano, aqui na vila tem um monte Tipo, não é necessariamente na vila Mas você encontra, assim, tipo, pelo mapa, tá ligado? Ó, vou pegar uma aqui e você pega a outra, mano A gente precisa de abóbora O que você vai fazer com essas abóboras aqui? Você vai entender o porquê que eu preciso da abóbora Bom, começou a chover só pra ferrar tudo mesmo, né, mano? Só pra piorar a situação, cara Ô, meu Deus do céu Vou esperar passar a chuva Não, vai ter que esperar passar a chuva Mas antes disso, eu vou só fazer um negócio Pra mim ter certeza que não vai precisar Mas antes, precisava de tocha Eu precisava de tocha antigamente Peraí, deixa eu ver se eu tenho Não, tocha a gente faz, tá suave É fácil de fazer Mas antigamente precisava de tocha Hoje em dia eu não sei se precisa mais dessas tochas, entendeu? Mas eu vou fazer Caso precise a gente faz, entendeu? Só pra... Entendi Ah, é bom deixar pronto já, né? É, caso precise, entendeu? Pra depois não atrasar Você tem carvão aí? Ou não pega? Não, vamos minerar Vou pegar aqui as madeiras aqui A gente já vai atrás do carvão E já faz as tochas necessárias Tá, fechou E aí a gente vai ficar tranquilo Mas peraí, eu posso saber Tipo, o que que vai envolver? É o novo carvão? Cara, vai envolver o Charizard Que eu votei aqui E o seu Blastoise, entendeu? Eita, entendi Vai envolver os dois Já tô imaginando o que pode ser Só isso você precisa saber só, cara Mas vai ser uma coisa incrível, mano Já tô imaginando, mano Cara, eu já fiz isso algumas vezes Mas você, tipo, que nunca viu Vai ser massa pra você ver isso Você vai achar bem louco isso, cara Beleza Você vai curtir demais Tem uma Rage aqui também Pelo que eu tô vendo Opa Mano, e eu não achei nenhuma É uma Rage de Caterpie Eu tô tentando achar carvão Até agora eu não achei nada É, então Tô tentando procurar caverna aqui, né? Primeiro Encontrei um Adder Mas nada Aqui, achei já Achou carvão? Achei Tá, boa Pega esse carvão então E a gente tem que esperar ficar Mano, esse que é o problema, cara O problema é essa chuva Agora deu uma empatada, hein, mano Confesso que deu uma embaçada É, dá pra gente ir evoluindo aqui Ah, vamos fazer essa Rage Até passar a chuva É, pode ser, mano Pode ser A gente pode fazer essa Rage aqui Eles tão pegando uns carvão aqui Nossa, tem bastante, mano Mano, eu vou levar esse negócio aqui também Eu vou quebrar essa fita aqui E vou levar lá pra casa Esse... Eu achei um negócio de TP Que dá TP nas cidades Ah, você achou? É Ô, louco Pega isso aí Dá pra pegar? Dá, eu peguei um aqui no chão Caraca Boa, boa Tá, eu subi aqui na Rage Já, eu já tô aqui, mano Pra que você quiser Aí, eu vou dar TP Pra gente começar Tá, beleza É... A gente vai derrotar essa Rage E, mano A gente tem que ver Tá daytime Ainda tá tranquilo É... Você deu coisa aí na Rage? Tem que dar... Já cliquei Não, mas tem que clicar ali em aguardar Pra mim poder entrar, tá ligado? Do lado ali Não em start Ah, tá O for Tor Cadê? Vai, clica pra você primeiro É, wait for others Agora você clica aí e entra Vou usar o Nidoking Aí Boa, boa Bora Vamos usar o Nidokingão aqui na Rage Você quer Ragezinha básica? Mas é bom fazer, né, mano? É de boa? Ah, esse Nidoking é muito lindo, né, velho? De Valência Olha isso Nossa, bonitão, mano Mano, ele é muito massa Cadê o outro? Isso aí é a... Ah, esse é o macho Ah, não, o macho É, a fêmea não evolui Ó, você tem que escolher o ataque E clicar lá em cima no nome Caterpie Tipo, no quadrado dele, tá ligado? Pra dar o dano Nossa senhora É, ele é fraquinho, mano Caterpiezinha é fácil fazer essa Ragezinha De boa, hein, mano? E já foi o Caterpie, mano Que aí? Opa, é Rápido demais Já era E droppou o XP de XS, mano Cristal é a mestiça É, tá bom, tá bom, pô É, droppou isso aqui também Beleza Deixa eu guardar meu Nidoking Mano, eu jurei que eu tinha visto um Shine ali Paguei mó bot Mas tá É, feita a Rage, então A gente acha que já pode vir aqui pro... Na verdade, cola aí Eu vou dar TP num lugar aqui, ó Cola aí onde eu vou dar TP Vou dar TP Extreme Hills Lugarzão aqui Extreme Hills É, aqui que é as montanhas que eu falei pra você, lembra? Tem vários Pokémon Bones que aparecem aqui Mano, eu tenho que fazer esse item De... Pra ir pros biomas Mas não é item É salvar o Waypoint, mano Não, mas tem... É pra achar melhor os... Ah, é verdade Sim, sim, sim É mesmo Mas, ó Cola aí, ô Pipoca Primeiramente Eu vou dar isso aqui Porque eu não evoluo nada Eu tenho Hurricane aqui o suficiente Mas me manda as... Os carvões aí Pra mim fazer a tocha já Eu vou deixar na bala Eu tô só com medo Que essa chuva não tá passando, velho Mano Eu também tenho chuva, velho É muito ruim Cara, chuva é uma merda, cara Mas... Não tá passando Eu tô preocupado com isso aqui já Mano, eu vou pegar só quatro tochas Tá o carvão aqui, ô Pipoca Tem que ficar em... A noite? Tipo, lua cheia? É, tem que ter a... A gente tem que levar a sorte De aparecer a lua cheia E que essa chuva passe, mano Infelizmente Nossa, mais um dia Mais um trampo Ele vai ficar umas quatro horas aqui Sim, mano Tem que torcer pra chuva passar logo, cara Tem que acabar logo essa chuva aí Mas não tá parando, velho Essa merda Aí é complicado Mas tá, enquanto a chuva não passa Eu vou fazer o seguinte Tá preparado pra ver o meu Charmillion Virar Charizard? Ah, já? Deixa eu ver Já, eu vou evoluir ele já Fala aí, fala aí Calma aí que os pokémons Tão me seguindo Ai, porque eu tô com o Harry Candy na mão Mano, se segurar o Harry Candy Ah, que louco Tá, cola aí, cola aí Aqui em cima, ó Vou evoluir ele pra Charizard Vamos ver Ó, joguei ele aqui E... Toma um E toma outro Evoluindo, mano Coisa linda Coisa linda Charmillion está evoluindo Para Charizard, mano Nossa Senhora Ó o homem Ó a máquina Nossa, mano Bonitão, hein Mano, maravilhoso Ganhou o R-Slash aqui, mano Vamos colocar o R-Slash no lugar do Dragon Breath Ele é um dragão? Mano Se eu te falar que existe essa parada aí que a galera sempre fala Parou de chover? Tá rolando Sunset já Ô, no Sunset tem chance de spawnar Raikwaza, tá? Aqui é onde a gente tá Raikwaza? É, pode ser que spawn vai quase aqui do nada Mas a gente tá nas montanhas As montanhas não é pra lá, ó Aqui também conta como montanha Não, aqui é montanha, mano Aqui já é montanha Acho que parou de chover Não, eu não sei Eu tiro a textura da chuva Eu nunca vejo É Mano, tá só chuviscando Eu acho que tá parando Entendi Tomara que pare, ó Tá aqui a pipoca Charizard pronto, mano Lindo demais Esse Pokémon Agora eu tenho Pokémon pra voar Ainda bem, mano Nervoso demais Nossa, esse aí voa também Ah, eu vou morrer Morri Não, mano, então É aí que tá Que eu vou contar pra você Aquela parada lá que existe Bom O Charizard, mano Ele é igualzinho um dragão, né? Não, ele É, parece muito um dragão Mas ele não é um Pokémon do tipo dragão, velho Ele é um Pokémon do tipo voador e fogo Você acredita nisso? Oxi Bizarro, né? Mas ele é voador e fogo Estranho Mas ó, pipoca Preciso da sua ajuda aqui agora Cadê você? Preciso Peraí que eu tô pegando os itens aqui Que eu achei, mano Você tem Harry Candy? Eu tenho Dá TP em mim aqui E acho que você vai precisar só de dois Harry Candy Pra dar pro seu War Turtle Que o seu War Turtle já vai se transformar em Blastoise Tá, fechou Peraí, deixa eu só pegar os itens que eu achei aqui, mano Mano, eu nunca sei se a chuva parou ou não, cara Deixa eu dar um TP aí Cola aí O que eu ia fazer? Tá, joga seu War Turtle no chão e dá dois Harry Candy pra ele que ele acha que já vai virar Blastoise A gente quer ver a evolução dele pra Blastoise Vamos ver, cadê? Tô com dois aqui Tá, aqui ó Fala aí Tô vendo, tô vendo Peraí, ganhou um item Aí Aí, tá evoluindo Nossa, mano O War Turtle tá virando Blastoise, mano E agora Blastoise boladão Vamos ver E a mágica vai acontecer daqui a pouco, hein, ô Pipoca Olha lá, olha lá Nossa, mano Virou Blastoise, mano Pronto, seu primeiro inicial Já se transformou no No máximo, né No máximo, é Não, quer dizer, não o máximo, na verdade, né, mano Ele pode ainda virar Mega Evolução, né Ele pode virar o Mega Blastoise ainda Mano, eu não sei Por que testar isso aí? Eu queria ver como é que é Então, precisa de uma pedra de Mega Evolução Tem que encontrar o Mega Blastoise Tem que derrotar o Mega Blastoise Pegar a pedra de Mega Evolução E equipar no Blastoise, entendeu Daí ele vira Mega Tem que ser o Mega Blastoise É, você tem que pegar a pedra do Blastoise Eu tô andando aqui Pra ver se eu vejo a lua Aparentemente tá chovendo Eu não sei Como que tá aí com você É que eu tiro o bagulho de chuva Tá chovendo aqui, mano Mano, que merda Mano Nossa, cara É um, mano Isso me dá uma raiva Esse bagulho dessa chuva Mas tá Eu não faço ideia da lua, mano Eu não sei ver a lua Eu não sei como que tá Mano, eu não tenho algum Pokémon Que muda ou coisa Aí, parou agora Parou? Cadê? Mano, eu acho que não é lua cheia Mano, eu acho que não é Mas se liga Vamos jogar aqui o Charizard Presta atenção Deixa eu ver se vai O que? Tá, não foi Tem que ter uma abóbora na mão? Espera aí Espera aí que você vai Meu Deus, mano Deixa eu ver se agora Tá Não tá indo, Pipoca Isso quer dizer o que? Que essa lua não é o suficiente, mano Essa lua aqui Ela não é a lua cheia Tipo, eu sei que ela tá cortadinha ali Mas ela não é considerada a lua cheia Tá só na metade dela Então o que a gente vai precisar esperar? A gente vai precisar esperar de novo Amanhecer, anoitecer Amanhecer, anoitecer Até aparecer a lua cheia A hora que aparecer a lua cheia, rapaziada A gente volta Vai demorar um pouco, mas fazer o que? É isso Até já Rapaziada, voltamos aqui Primeira luazinha Depois do Do outro dia, né E aparentemente já é A lua cheia já, Pipoca Isso é importante Porém Tem um porém aqui, cara Eu tava vendo Que a gente precisa de uma Suar Ah, tem que ser abóbora com rosto A gente não tem abóbora com rosto A gente tem abóbora normal A gente vai ter que fazer Esse item chamado Sal mil aqui A gente vai precisar de um ferro Você tem ferro? É, tem Então me dá um ferro só Que a gente vai precisar desse item aqui Com esse item Eu vou colocar uma cara na abóbora E aí sim vai funcionar, mano Tem como colocar a cara na abóbora? Então, eu também não sabia Essa nova versão aqui Precisa fazer isso, cara Eu não sabia disso Paguei o maior bote do universo, rapaziada Eu tô sem madeira Você tem madeira aí também? Madeira Peraí, deixa eu ver se tem nova mochila aqui Opa Valeu Peraí que eu tenho Tem aqui, se não tiver Você tem aí? É, tem um pouquinho aqui Vou pegar aqui, mano Melhor Melhor eu pegar aqui já Precisa só de um bloquinho Já, já era E eu já vou fazer aqui já Ó a lua lá Lua cheia Colou já, mano E agora a gente pega isso aqui Coloca assim Três embaixo Um aqui E a gente faz um Sal mil aqui Eu acho que é esse item aqui, mano Não tenho certeza, rapaziada Vai ser o teste agora, Beis A gente coloca aqui Eu venho Coloco a abóbora aqui dentro E pronto Tá pronta É isso Cortou a abóbora Nossa, deu certo, mano Deu, mano Vou fazer a minha aqui, ó Olha lá Botou o cara na abóbora, tá vendo? Eu não sabia disso não Nessa nova versão Precisa fazer isso, cara Que loucura Tá Tá pronto, rapaziada A nossa abóbora com o rosto Pipoca Agora é o seguinte A lua tá lá Tá vendo a lua? Tô vendo, tô vendo Ó Olha pro meu Pokémon Rapaziada, aparentemente Agora não precisa mais das tochas, tá? Não precisa mais fazer o ritual das tochas Agora é só fazer isso aqui E ó, pipoca 3, 2, 1 E Não foi Ué, você não tem que colocar o Negacinho? Cara, então As Cadê? As tochas? Eu tenho duas tochas Me dá dois carvão aí, rapidão Dois carvão Eu não sei, cara Se tem que colocar Então, antigamente Precisava das tochas Acho que agora não precisa mais, tá ligado? Cadê os carvões? Tá aqui, ó Só de dois Dois? É Beleza Mano, agora Eu não sei mais o Pipoca Tá, deu bastante tocha aqui Cadê a crafting table? Tá, eu vou colocar Não, não Já deu as tochas aqui Já tá suave, ó Eu vou colocar as tochas aqui Peraí, deixa eu vir mais pra cá, ó Tá, coloca aqui Aqui, aqui E aqui Beleza Agora Beleza A gente joga o Pokémon aqui no meio E clica Aê Olha isso, pipoca Nossa, mano Caraca, esse que ficou bonito, hein? Louco ou não? Charizard Um dragão branco Zumbi, mano Zumbi? É Peraí, dá pra eu fazer com o meu Blastoise? Dá pra você fazer Essa é a textura zumbi do Charizard Muito mais da hora que o normal, né, mano? Ele fica branco lindo, né? Nossa, que louco, mano E não some, pipoca Agora ele vai ficar pra sempre assim, tá ligado? Sério? Ó o fogo no rabo dele, roxo, mano Ó que da hora Fogo roxo, nossa Muito louco, né, mano? Tá preparado pra ver o que acontece com o seu agora? Eu quero ver Então joga aí Vai fazer? Vai Só jogar o seu Blastoise aí no meio E bater com a Tipo, com o botão direito nele Com a abóbora na mão Dá pra fazer com qualquer um? Ou é só tipo, só com o meu... Não, só com iniciais, ô pipoca Opa, ele não fica aqui dentro? Joga e dá a abóbora pra ele que ele vai ficar Aí Verdade Ele virou o Leonardo Ele virou o Leonardo, mano Ele virou o Tartaruga Ninja, mano Louco, né? Nossa, que massa, mano Mano, ele virou o Tartaruga Ninja Mano, muito massa Ô pipoca Não dá pra você fazer isso com todos os pokémons Mas dá pra fazer com os iniciais, mano Então tipo Qualquer um daqueles lá que você escolhesse Qualquer um inicial? Aham Você podia fazer E se eu pegar, tipo Capturar um Qualquer um que é inicial também? Pode Se você capturar um Venussaur também dá, velho Venussaur Nossa, mano Eu não vou brincar com isso dentro Mas tipo assim Tem que ser os iniciais só, tá ligado? Pode ser da primeira, segunda, terceira Quarta, quinta, sexta, sétima Olha qual os iniciais do primeiro aqui Pra gente Não, é só o Charmeleon Que é esse aqui Vai virar esse daqui E esse aqui? Charizard, o Blastoise E o Venussaur Que é o Bubassauro, né? Ah, eu vou atrair esse Bubassauro, então Bubassauro, ele aparece nas florestas Mas massa Gostou ou não? Fala aí Nossa, mano Virou o Tartaruga Ninja, mano Cara Mano, é muito massa Esse bagulho, velho É muito massa Um easter egg Parece um easter egg Sim, mano E muita gente não sabe fazer isso aqui, ô Pipoca Mas é muito da hora fazer esse bagulho, velho Tipo, o Pokémon Mano, virou Fica totalmente diferente, né? Virou o Leonardo, mano O Leonardo? É, o Leonardo esse aí, mano Cara, tem muitas outras coisas Dessas texturas assim Pra te mostrar, velho Eu só vou arrumar agora uma coisa aqui também Da minha voada, né, mano? Eu tenho que... Cadê aqui? Cadê, cadê, cadê? Nossa, eu preciso, hein? Um Pokémon que voa Eu não tenho nenhum que voa na minha aqui Com meus Pokémon, né? Então Acho que... Você tem que ver aí, mano Não tenho Eu não tenho nenhum, velho Eu tenho que achar um Pokémon que voa Eu quero... Eu vou pegar um estilo dragão, mano Um dragão? Bom, bom É Cara Não tenho nenhum Eu acho massa Eu tô tentando achar alguma coisa aqui Que é, tipo Faz ele descer, mano Mas eu não tô achando, mano Na voada, é É O certo mesmo é fazer a asa, mano A asa é muito melhor que, tipo Voar com o Pokémon, tá ligado? Aí eu queria fazer uma asinha que voa Porque eu não tô conseguindo descer com ele Tipo, quando eu voo, mano Mas E aí, Pipó O que você achou? Gostou desse ensinamento que eu te passei aí, cara? Muito massa, mano Eu não sei se... Mano, o seu ficou mais bonito ainda É porque o meu é o Leonardo, né, velho É, tipo O Blast 2 não fica tão legal assim Mas o Charizard fica muito louco, mano Que ele fica branco e roxo, velho Isso é muito da hora, velho Nossa, o Charizard que é maneiro, velho Só que, tipo assim Quando eles Mega Evoluem Eles ficam normais, tá ligado? Não muda, entendeu? Eles ficam... Ah, eles não mudam? Não, Mega Evoluído Quando eles ficam Mega Não, aham Eles ficam iguaizinhos Não muda nada Quando eu tô Mega Evoluído, mano Isso que é triste Nossa, imagina que louco Se ficasse Mega Evoluído, tipo Sim Mas, mano Vou falar pra você O Charizard normal Eu acho ele mais bonito assim Só que, mano O Charizard dele é muito louco, velho O Charizard? O Blastoise e o Charizard é muito louco O Blastoise não O Charizard Você tem um Pokémon Charizard aí? Nenhum, mano Não consegui pegar nenhum Só tô com textura diferente mesmo, ó Eu tô com, ó Cadê? Agora o meu Charizard Ah, é Aperta aí E passa o mouse em cima do seu Blastoise Que vai aparecer lá, ó Zombie Palette Deixa eu ver Blastoise É lá, Zombie Palette mesmo, mano Doido, né? Aí, ó Eu tenho o Charizard aqui Que é o meu inicial Que virou zumbi agora Eu tenho o meu Nidoking Nossa, mano Só os Pokémon Massa É, meu Nidoking de Valência Verdão Eu tenho o meu Gloom de Valência Que vai virar A Vile Plume, né? É a Vile Plume Eu acho que chama Não lembro o nome Mas é aquele Oji Virou Gloom já Louco E, ó Tem a Stormy Lá Boladona Stormy Massa Tem o Picaraitius Ah, é zumbi? De Cachorro zumbi O Encapetado E o Prime A Pink, mano Por agora são esses Que eu tô usando aí, cara Mas da hora demais, mano Nossa, coisa linda, mano Mano, agora se você caçar um Coisa Olha um Trader Ele troca um Abel Vou atrás de um Bulbasaur, mano Pra ver o que ele vai virar Um Bulbasauro Ele vira É, você vai ter que transformar Ele em Venusaur Você vai ter que evoluir Ele até o level 36 Pra ele virar Venusaur E depois você poder fazer Esse ritual com ele, né? Porque isso é um ritual, tá ligado? Aham Pra transformar o seu Pokémon em zumbi Não, mas esse aqui ficou legal, mano Tipo, é um Leonardo, mano Claro que ficou Oh, tem mais uma raid pra gente fazer Cola aí, mano Bora, cadê? Aqui, ó Tá aqui, ó Aqui, ó É uma raidzinha Acho que vai Ué? Ah, o servidor caiu Caiu o servidor, né? Aham Não tô conseguindo Mas, rapaziada Esse foi o vídeo, então Espero que tenham gostado A raid vai sumir E eu vou ainda nessa Beijos O canal do Pipoca tá na descrição Se inscreve lá Valeu, falou e fui! Tchau, tchau Tchau, tchau